Que bom, que bom Viva São Sebastião Em pé, ô meus companheiros, nossa festa termina Que a noite vem cair, amanhã pra trabalhar Que o dinheiro da festança vai servir pro Padre Lino Preforma a capelinha que já está quase caindo Viva São Sebastião Que bom, que bom A festança no sertão Bata a parma, minha gêmea Pra louvar São Sebastião Adeus meus amiguinhos A festa se acabou Carregou minha viola Meu dedo calejou No peito a saudade Também satisfação Está junto com vocês Cantando de coração Que bom, que bom A festança no sertão Bata a parma, minha gêmea Pra louvar São Sebastião Que bom, que bom A festança no sertão Bata a parma, minha gêmea Pra louvar São Sebastião Ai, 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 ai Viva a festa do Arraia Vamos embora, minha gêmea Que a noite tá pra chegar Ai, 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 ai Viva a festa do Arraia Vamos embora, minha gêmea Que a noite tá pra chegar Vamos embora, minha festa terminou Cada um pra sua casa